Olá, muito bom dia pra você, agora são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira, feriado do Dia da Consciência Negra, já está no ar. Um homem de 32 anos ficou ferido no início da manhã de hoje, depois que o carro em que ele estava bateu na passarela da Avenida Torquato Tapajós. Quem traz os detalhes é o repórter Fred Rocha. O acidente aconteceu às 4 horas da manhã. O veículo atingiu em cheio a pilastra desta passarela, que fica aqui na Avenida Torquato Tapajós, em frente a uma escola particular no sentido centro-bairro. O motorista Francimi Tenazor Hilário, de 32 anos, natural de Tabatinga, ficou preso às ferragens. O corpo de bombeiros foi chamado para retirá-lo. Francimi foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel SAMU para o Hospital Platão Araújo, na zona leste da cidade, com dores no abdômen e também no tórax. Ainda não se sabe as causas do acidente. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred. Também na manhã de hoje, a Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular o esquema de uma família suspeita de integrar uma organização criminosa em Iranduba. Juscelio Paiva é quem traz os detalhes. Bom dia, foi isso mesmo. A delegacia aqui do município de Iranduba amanheceu movimentada na manhã desta segunda-feira. Isso porque a Polícia Civil desencadeou a operação DNA, que teve como resultado a prisão de nove pessoas de uma mesma família e um adolescente de 14 anos que foi apreendido. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, esses membros da mesma família são conhecidos aqui como Família Oncinha e atuam aí em crimes de tráfico de drogas, roubos, furtos e também em homicídios aqui no município de Iranduba, que faz parte da região metropolitana de Manaus. Todos foram trazidos aqui para a delegacia, mas segundo a Polícia Civil, eles devem ser encaminhados para presídios da capital, os nove maiores, né, e também o menor, o adolescente, deve ser levado para o Dagmar Feitosa. De acordo com a Polícia Civil, essa organização criminosa atuava com pelo menos cinco irmãos que faziam parte do grupo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, direto de Iranduba, e a Polícia investiga dois casos de homicídios nas zonas norte e oeste da capital. Em um deles, na noite de sábado, um jovem de 18 anos foi morto com vários tiros na cabeça. Alisson Mota tem os detalhes. Pois é, um dos crimes foi aqui na rua Paraguaçu, no Vila da Prata, por volta das cinco horas da manhã desse domingo. Segundo a Polícia, um homem ainda não identificado foi atingido por dez tiros bem na frente desta igreja. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Já no Campo Dourado, na rua Itabuna, um jovem de 18 anos foi morto com quatro tiros na cabeça. Testemunhas disseram que os disparos saíram de dentro de um carro. Para a polícia, os dois crimes têm as características de execução. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos para saber se os crimes têm ligação com o tráfico de drogas. Eu volto com você. Um jovem de 19 anos foi espancado e morto na noite deste sábado no Lírio do Vale. Segundo testemunhas, o crime teria sido motivado por ciúmes. Gabriel dos Santos Lima era o caçula de três irmãos. Nesse domingo, ele completaria 20 anos. Como é que fica a família numa situação dessa? Então, assim, que não sabe mais nem. Os filhos ficaram desesperados, porque até na delegacia foram, não fizeram nada. Foi do acontecido. O que seria uma noite de comemorações acabou com um fim violento para o auxiliar de serviços gerais. Ele resolveu chamar uma amiga para comemorar o aniversário antecipadamente. Por volta das nove e meia, os dois voltaram para a casa dos tios de Gabriel, na rua Nova York. Gabriel tinha acabado de voltar de um evento na Ponta Negra, quando o suspeito, identificado como Patrick, o abordou bem na frente deste beco. Ele agrediu e deu um mata-leão na vítima. Em seguida, fugiu do local. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Segundo testemunhas, Patrick, que mora em uma rua próxima ao local do crime, é namorado da mulher que estava com Gabriel. Por isso, o suspeito resolveu matá-lo. Eles foram para a Ponta Negra, que estava tendo festa lá, então essa moça, ex-namorada dele, estava com ele. E o namorado atual mesmo dele estava atrás dela e dele, né? Tanto que encontrou ele aqui e fez o que fez. O corpo do jovem foi velado no Campos Salles, na zona oeste de Manaus. O suspeito continua foragido. Obrigada, Alisson Mota. Neste domingo foi comemorado o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. Só este ano foram 198 mortes aqui na capital, a maioria motociclistas. A frase chama a atenção para um assunto sério. Por ano, 50 mil pessoas morrem no Brasil vítimas de acidentes de trânsito. Só que no Amazonas foram 269 mortes até novembro deste ano. 28 a menos que o mesmo período do ano passado. Então pedestres precisam garantir a sua segurança, fazer transversia em locais adequados, né? E os condutores precisam também ter esses cuidados com a vida, né? Para preservar aquele que é mais frágil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cinco fatores são considerados de alto risco no trânsito. Alta velocidade, dirigir alcoolizado, negligência, não usar cinto de segurança e a falta de assentos especiais para crianças dentro dos veículos. Mesmo com uma pequena redução no número de acidentes de trânsito aqui no estado, outros dados ainda preocupam. Os acidentes envolvendo motocicletas, por exemplo, cresceram 70% desde o ano passado. Nesse domingo, o Detran fez uma ação na Igreja da Matriz, no centro de Manaus. Foram entregues panfletos informativos para orientar as pessoas sobre os cuidados no trânsito. É um dia dedicado ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito. E geralmente as pessoas, quando perdem um ente querido, vem à igreja para fazer a missa, para relembrar seus mortos, né? Uma celebração de missa mesmo, de qualquer culto, qualquer evento religioso. E o Detran faz essa campanha anualmente. Este vendedor disse que a iniciativa é muito importante. Primeiramente, porque a vida é o principal dom de Deus, que Deus nos deu de presente, né? Uma dádiva. E com isso, nós devemos preservar, né? Porque como é um presente, nós devemos cuidar. E é muito importante conscientizar as pessoas de que o trânsito não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Lá em Parintins, a polícia prende um professor que invadiu um salão de beleza armado para ameaçar uma mulher. E uma operação da polícia militar é deflagrada para reduzir a criminalidade no município. Tadeu de Souza. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos do Boletim em Tempo. É isso mesmo, Mariana. Depois da dona Dalva Célia que morreu, aquela senhora que morreu queimada pelo marido, agora tivemos, neste final de semana, mais uma mulher ameaçada de morte aqui em Parintins. Vamos conferir a reportagem. A polícia militar apresentou na noite de ontem o professor municipal Vicente Nunes Gonçalves, 29 anos, que armado de um revólver invadiu um salão de beleza no centro da cidade e ameaçou de morte a esposa que trabalha no estabelecimento comercial. O professor chegou a colocar um revólver na cabeça da esposa e, depois da ameaça, fugiu do local num carro Corsa Sedan Prêmio Corazul de placa JXX8079. Horas depois do acontecido, a polícia localizou o carro numa área atrás da Praça dos Mois. Foi feita a abordagem à prisão de Vicente Nunes Gonçalves. Com ele, a polícia apreendeu um revólver da marca Taurus Calibre 22, com numeração raspada e sete munições intactas. Vicente será ouvido hoje pelo delegado Adilson Cunha. E o comando da Polícia Militar vai fazer uma coletiva no final da tarde para apresentar o balanço das operações deste final de semana. A polícia foi para a rua com todas as suas viaturas na sexta, no sábado e ontem. Vamos conferir a informação. A Polícia Militar ao comando do Major Juan Pablo Morrilas realizou mais uma ação no final de semana com abordagem nas ruas e bares da cidade. O comando da PM divulgou um dado estatístico segundo o qual as últimas ações da Polícia Militar resultaram na queda de 80% da criminalidade em Parintins. Logo mais à tarde, o comandante Morrilas fará uma coletiva de imprensa para anunciar os resultados do trabalho no fim de semana. Foram esses os nossos destaques de Parintins. Daqui a pouco eu vou trazendo agora uma tragédia. Uma criança de um ano e seis meses morreu afogada em frente à cidade de Parintins. Os detalhes você vai acompanhar daqui a pouco no programa agora, o programa da comunidade. Do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Muito obrigada, Tadeu de Souza, direto de Parintins. A gente muda de assunto porque hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra e tem programação especial em Manaus, o quilombo urbano de São Benedito, que fica lá na Praça 14, na Zona Sul, abre as portas da comunidade para quem quiser participar de uma feijoada logo mais ao meio-dia para festejar a data. Vão ter também atividades como capoeira, danças folclóricas e apresentação de escolas de samba aqui de Manaus. E no dia 22, na quarta-feira, os professores da Rede Pública de Ensino se reúnem no Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, lá no centro, às duas horas da tarde, também para comemorar a data. Ainda nesse domingo, agentes do Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza fizeram uma panfletagem para conscientizar sobre o descarte incorreto do lixo aqui na capital. A ação foi feita em parceria com algumas empresas privadas. Criado há 12 anos, o projeto Atitude Limpa tem um objetivo bem simples, conscientizar. É importante um projeto que visa justamente mudar essa atitude. É uma coisa cultural. Ninguém aqui está para repreender ninguém. Nós estamos querendo só trazer uma nova maneira de ver, uma perspectiva nova de ver o lixo. As ações são feitas o ano todo em várias áreas da capital. Nesse domingo, a escolhida foi a Avenida Constantino Nery, na zona centro-oeste. Eu queria que fosse todo o tempo assim, mas meio difícil, né? Eu que passo para esses igarapés que está todo cheio de lixo. O senhor se preocupa com o meio ambiente? Claro, evidente. Panfletos informativos e sacos de lixo para carros foram entregues aos condutores que passavam. Mas o lixo jogado nas ruas não é o único foco da ação. A poluição nos igarapés também tem preocupado. Nós criamos o SOS Igarapé. Ou seja, além de uma atitude limpa, agora a gente focou muito no Igarapé. Então, a nossa estratégia de educação vai ser realizada durante todo o ano de 2018, 2019 e 2020. Com isso, o projeto pretende reduzir o descarte incorreto de lixo em 30% no ano que vem. Nada melhor, então, do que começar com a nova geração. Com certeza, né? E olha, mais de 28 mil pessoas fizeram um exame nacional para a certificação de competências de jovens e adultos aqui no Amazonas. A prova realizada nesse domingo é uma oportunidade. Para quem não concluiu o ensino médio de forma regular, consigo o certificado. Nesta escola, no centro de Manaus, meia hora antes da abertura dos portões, a fila já era grande. Esta secretária veio fazer a prova porque teve que parar de estudar para cuidar do filho e não concluiu o ensino médio. Sim, a gente fica nervosa pela ansiedade, né? Mas a gente estudou. Primeira parte agora foi tudo bem, graças a Deus. Saímos bem. Estamos fazendo a segunda parte agora com toda a força aí para conseguir o certificado rumo à faculdade. O Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos foi aplicado em todo o Brasil. Só que no Amazonas foram mais de 28 mil e 500 inscritos. As provas foram realizadas em seis municípios. Manaus, o Maitá, São Gabriel da Cachoeira, Presidente Figueiredo, Manacapuru e Parintins. O Enseja foi dividido em dois turnos. Pela manhã, os portões fecharam às 6h45 e a prova iniciou às 7h. Já pela parte da tarde, a prova começou por volta de 1h30, uma hora depois da abertura dos portões. Nesta outra escola, também no centro, teve gente que se atrasou e perdeu a primeira etapa do exame. Agora tem que fazer as provas da parte da tarde e remarcar as que eu perdi de manhã, né? Pela parte da manhã. É isso. A partir deste ano, o resultado do Enem não pode mais ser utilizado para a certificação do ensino médio. Ou seja, o Enseja é a única forma de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio conseguirem o certificado. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras notícias você acompanha logo mais às 10h50, ao vivo, no programa Agora. Eu e o jornalista Bruno Fonseca esperamos você. Até já. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri